O Bacalhau é o Bacalhau 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 da 300 25 25 25 26 28 29 30 30 30 30 30 30 30 31 32 33 33 Sem comer, sem cariño, sem comer, sem comer, sem comer, vamos lá. Pera, que o grego não merda, que a gosta de estar, se calma que aquele dia não vai a tonteria, só querem matar. Se a com frerga não merda, que a gosta de estar, se calma que aquele dia não vai a tonteria, eles só querem matar. O macalhau é, não queria o macalhau, agora tem o macalhau, mas vou, tem que comer, e também bem hoje que agora, o macalhau é, o foro é o melhor, tem que comer, e quer riso como você, e agora, olha, olha, tudo aqui junto, e os braços sempre estão aqui para o ódio, e não sou-te um buraquinho, do meu cabelo, olha, 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 E agora vem a música das mulheres, vem assim... Fai tá, co-RITÁ, sou lenta de um da, quando há buraco, é sinto para que ela, Fai tá, co-RITÁ, ela já me quer chugar, o второй-polis bom tem que me chugar. Fai tá, co-RITÁ, sou lenta de um da, o terceiro-polis bom tem que me na, fala, co-RITÁ, como há buraco, é sinto para que ela os pi É a última voz, é o melhor terceiro, quem poderá ficar lindo com você. Outra vez, o material é o melhor terceiro, quem poderá ficar lindo com você. Muito obrigado!